Fala pessoal, aqui é o meu primeiro canal e é o meu primeiro vídeo, então espero que goste do meu vídeo, pelo amor de Deus, comente se você gostou ou não gostou, se você gostou deixa muito like nos meus próximos vídeos, que eu vou postar bem vídeo, pode ser até meu primeiro vídeo Mas eu vou postar bem mais, mas aqui galera, deixa o like, se inscreva no canal, se você não gostou, tida, dá like no mesmo jeito, dá like, se você não gostou, não tô obrigando a ninguém, se não gostou dá dislike, se gostou dá like, e eu tenho 9 anos e meio e ainda cria meu canal, e eu gosto disso, eu gosto disso, isso é minha vida, tá ligado? Se eu pudesse respirar Free Fire e YouTube, gente, eu gosto muito da Netflix e da YouTube, e falando nisso, minha pata assina aí o Netflix, vamos lá Ah, eu tô do Rush Ah, eu tô do Rush Prega uma Prega um modo Bormuda Vamos lá começar o novo vídeo, pessoal Ah, eu tô do Rush Ah, eu tô do Rush Assim, gente Tô do Rush A Optimina Viu que eu sou forte Que derrubou A discussão da chuva E o sol de ato se ag영ou E a dona aranha continua a subir Mas vamos lá continuar Vídeo pessoal eu queria ser amigo do Lendez Obscura da face de caveira pedindo de branco e esses são os que eu mais gosto o face de caveira e pedindo de branco é o mais bom oi 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 quase 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 todo mundo cochitado nossa minha febre tá alta hein meu meu Deus não era pra pular não mas vamos lá para o lado primeiro naquela casa vermelha tá vermelha depois vamos para o cocktail e pegar meu mapa você é um lugar que mais cai vilão do que parceiro 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 mas vamos lá eu sei qual lugar que mais cai não cai parceiro parceiro não te mata tá bom que adianta velho que adianta e se está de zumbi B De nada a ver como chão Paz, e o que, né? Não tem nada de arma nessa casa Essa casa é do Larson Tom Que é o meu nome, é o meu nome Pedadeira, pedadeira, meu nome Pedadeira, né? Fazer o que? Fazer o que? Eu não posso fazer nada Também se eu denunciar com a arena Eu vou ganhar muito strike, né? Então eu não vou fazer isso Também não tenho vontade de seducir a arena Direto sair Eu não ia desenhar Denuncia com a arena, tá ligado? Nunca, velho, na minha vida Eu adoro free-fry Tá mais garena ou free-fry, né? Se inclui, garena e free-fry Se eu, eu prefiro denunciar A garena e falar assim Não tira o free-fry Isso que eu não vou falar, entendeu? Eu vou fazer isso Mas vamos lá, né? Fazer o que? Isso, um mundo violentinho é isso Oxi, vai! Bugou! Oi? Mata, 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 mata Matei! A ver! Oi! E aí E aí Ai, eu quero saber Vamos lá Mata, mô? E aí A ver! A ver! A ver! E aí Eu vou levar Não, 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 não. O que é isso? 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 Tem quantos caras? Cadê o carro? Aqui! Pula! Oi, velho! Que cara desclamado! É a vida, né, meu irmão? Eu sou um merda, meu irmão! Eu sou um merda! Se eu chamasse MP40, se eu perguntasse para a SK, não, se eu fosse a M14 e perguntasse para MP90, cadê MP40? Ela falava, ele, não, você não sabe nenhum, não precisa que essa piada não tenha graça, né? Mas segue a vida, né, meu irmão? O que é importante é que eu ganhei muito esses emblemas! Quando a gente fala de emblemas, marcas, patinha... Mas vamos lá, né? Que? Agua! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai! Sai! Sai! Meu perfume de beijos lá em Tino, não dá para ver! Se esse vídeo bater 300 likes, eu faço um vídeo tentando passar para Platina 1! E se bater 400 likes no próximo vídeo, eu vou mostrar meu rosto! É! Só isso! E se inscreve no canal! Entende? Vou bater 1 milhão de inscritos nos meus todos os vídeos, não! Não! Nesse vídeo, por favor! Gente, eu nunca te pedi vocês nada! E eu... Lembra! Você vai ter 400 likes ou 300! Eu não faço um vídeo de quilo para Platina! Ou... Ou gostando do meu rosto, tá bom, gente? E eu vou fazer isso mesmo! Jorando de mendinho! Mas tem como eu pegar seus dedinhos e chorar de mendinho! Então... Eu juro de mendinho! Porque eu vou fazer um vídeo passando para Platina e um vídeo mostrando meu rosto! Para ver vocês como... Para ver... Para vocês verem como é meu rosto! Né, gente? Não sei! MP... MP... MP40? Isso aqui? Mira, 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 mira! Corre atrás! Corre atrás! Corre atrás! Corre atrás! Vamos, gente! Mata o cara! Puts! Feio! Não dá! Pera! Esse safado para eu pegar, hein! Eu só estou vendo isto! Pera, pera! Eu vou cair! Eu vou cair! E que que são? Corre, corre! Corre, meu Deus! Corre! 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 Mata o céu! Mata o seu bag! Ai, meu Deus! Morri! Mas tá bom, né? Eu tenho que aceitar a vida dele, irmão! Corre! Então, gente! Esse foi o vídeo! Meus camaradas! E... Bantos! De... Platina! Vamos lá, né? É! Todo mundo é platina! Eu sou eu! 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 Desculpa! Eu esqueci! Se não! O canal vai me... O YouTube vai me dar strike! Eu vou ganhar... Monet... Monetização! Você sabe como é que fala essa palavra? Mas tá bom! Então! Esse foi o meu vídeo! E... Se chegar a 300 likes... Eu vou... Mostra... É... Chegando... Vou chegar em platina! E 400... Eu vou... Mostrar meu rosto! Então! Se inscrevam no canal! E... É... É...